Questão 3. A questão 3 quer saber quanto tempo um aquecedor de água que tem uma potência de 59 kW leva para elevar a temperatura de 150 litros de água de 21 a 38 graus Celsius. É uma questão bem trivial, né? Só para aplicação de fórmula. Então, vamos botar aqui a potência do meu aquecedor de 59.000W. Aqui é o meu volume. Então, o volume 150 litros de água e a variação de temperatura está dada aqui. Então, a fórmula trivial. A questão é que 150 litros de água tem que considerar a água como sendo... como tendo a densidade de 1.000 kg por metro cúbico. Então, eu chego à conclusão que a massa também é direta aqui, 150 kg. A variação de temperatura aqui dá 17 graus Celsius. E aí, eu simplesmente tenho que armar a minha fórmula aqui. A potência é o calor dividido pelo tempo. Isso aqui é igual a massa vezes calor específico da água, variação de temperatura, dividido pelo intervalo de tempo. O que ele quer saber aqui é o tempo. Então, o tempo vai ser igual a massa, calor específico, variação de temperatura, dividido pela minha potência. Isso aqui vai dar 150. O calor específico aqui, como eu estou trabalhando nas unidades do SI. Então, eu estou com 1 kg aqui. O Q aqui, isso aqui está em Joule por segundo. O W é Joule por segundo. Então, se isso aqui equivale a Joule por segundo. Se isso é Joule por segundo aqui, eu trabalho com o calor específico da água, como 4.190 vezes 17, que é a variação de temperatura. O que é o tempo, opa, dividido por 59.000. Feito isso, é só fazer a conta. A variação de tempo, opa, perdão. O intervalo de tempo é 181 segundos. Isso aqui é aproximadamente 3 minutos. E aí E aí Tchau.